Vereador puritano e defensor da família flagrado assediando sexualmente funcionária da câmara pelo zap enquanto rolava a sessão na câmara. Que a paz esteja com você. Antes de continuar peço que deixe já seu like e se inscreva no canal apertando o botãozinho no canto direito do vídeo. É rapidinho e você receberá de graça, em primeiríssima mão, avisos sobre novas informações que os políticos querem esconder de você. E você que quiser ajudar ao jornalismo investigativo já pode se tornar membro do canal clicando no botãozinho abaixo e escolhendo um dos planos que mais esteja dentro das suas condições. O vereador Flavinho Pedroso, do Podemos de Paraibuna, o mesmo Podemos do deputado Cassado, por tripudiar sexualmente de mulheres vulneráveis, o Arthur Mamãe Falei, E que adora se vangloriar pela cidade de ser um homem de bem, defensor da família, da moral e dos bons costumes, e que está noivo, cometeu um ato falho durante a sessão extraordinária da câmara de Paraibuna, realizada em 30 de maio recente. Sessão essa que foi convocada por ele mesmo Flavinho, para questionar o trabalho do diretor de obras do município, que segundo fontes que pedem sigilo, com medo de retaliações, seria uma diretoria de interesse pessoal do vereador e um dia ocupá-la no lugar do atual diretor. Ao trocar mensagens de zap de conteúdo sexual com uma funcionária terceirizada na câmara, bem no meio da sessão. No print da conversa que vazou nas redes sociais, e que você pode conferir, o vereador Flavinho Pedroso, em vez de se preocupar com as explicações sobre o setor de obras da prefeitura, estava muito mais ocupado em dizer para a funcionária que a calça colada que ela estaria usando estava uma tentação. Tentação essa que configura a quebra de decoro parlamentar, seu Flavinho, pois é inaceitável um vereador, durante a sessão de câmara, ficar trocando mensagens sexuais com a funcionária da câmara. Aliás, Flavinho, que convocou a sessão, ainda estava com pressa e saiu antes da sessão terminar, em mais uma falta de respeito com os presentes e com o povo que paga seus salários e mordomias. Diante da gravidade do fato, é preciso que o presidente da câmara, Ronaldo Fonseca, encaminhe imediatamente o caso para a comissão de ética da câmara, para avaliar a conduta inadequada e desrespeitosa do vereador Flavinho Pedroso, que supostamente parece confundir o legislativo com uma boate. Caso contrário, que mulher paraibunense sentirá a vontade de entrar na câmara de vereadores, que deveria ser um lugar sério de respeito, e arriscar receber uma cantada do vereador? Imagine você, paraibunense, se a sua esposa, sua filha, sua mãe, sendo atendida na câmara pelo vereador Flavinho Pedroso, Que garantia você terá que elas serão respeitadas, que o vereador Flavinho não pedirá o celular delas com alguma desculpa e depois ficar mandando insinuações sexuais pelo zap zap? Afinal, se o vereador é já sim de modo irresponsável e impune durante a sessão que ele mesmo convocou, mesmo depois que o seu parceiro de partido, o mamãe falei, e foi cassado por unanimidade, o que intimidaria Flavinho a respeitar as mulheres que moram na sua casa? Que o presidente Ronaldo instaure logo o procedimento de ética que, após as investigações, caso confirmada a atitude irreprovável do vereador Flavinho, seja aberto o processo de cassação por quebra de decoro parlamentar, sob a pena da impunidade espalhar sobre todos os demais vereadores a ideia de que o importúnio sexual de mulheres e funcionárias seria uma norma da casa. Eu sou Franklin Maciel, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, like ou dislike, se inscreva no canal e cobre os vereadores da sua cidade para que tomem uma atitude.